A ideia é trazer um desafio de forma didática e lúdica para apresentar um pouquinho mais das nossas práticas sobre circularidade, qual que é a importância da Klabin dentro desse cenário de reciclagem de aparas de papel no Brasil e um pouco dos nossos cases, junto com alguns clientes e parceiros, do que a gente vem desenvolvendo com eles para conseguir fechar esse ciclo, desde a produção do produto até o consumo dele e o reaproveitamento desse material para virar novos produtos. Então é um pouquinho disso que a gente está trazendo aqui para essa trilha hoje e eu espero que o pessoal goste bastante de participar. Um grande evento com experiências interativas que nos faz refletir sobre inovação, sustentabilidade, o papel das empresas, o papel dos profissionais que trabalham nessas empresas e como a gente pode enxergar um futuro melhor também para as novas gerações. Obrigado. 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 Obrigado.